Música Olá, o Unifra Entrevista está no ar. Hoje nosso assunto é o abandono de animais e a guarda e adoção responsáveis. A nossa convidada do programa é a médica veterinária Silvia Schultz. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. É um prazer te receber aqui no programa. Muito obrigada. Silvia, a gente sabe que o problema do abandono de animais não começou ontem, né? É uma questão histórica já, principalmente aqui em Santa Maria. A gente tem um levantamento de quantos animais estão abandonados hoje na cidade? Não, não. Infelizmente a gente não tem condições de determinar exatamente a quantidade de animais, porque a questão do abandono é uma questão bastante grave. Aqui nós temos muitos animais que são abandonados e diariamente nós temos casos de abandono, tanto de cães quanto de gatos. Então a gente sabe que são muitos, mas a gente não teve ainda como precisar a quantidade ideal. A quantidade... Ai, errei. Não, não tem problema. Pode seguir. Nós não temos como quantificar esses animais, né? Principalmente porque o animal que está abandonado hoje, muitas vezes ele é resgatado, ele é retirado daquele local e amanhã ou depois a gente já tem novos animais, né? Novas ninhadas. Então é um processo bastante dinâmico, né? Nós não temos como quantificar exatamente. Quais são os principais motivos que levam as pessoas a abandonar os animais? As pessoas abandonam por vários motivos, né? O animal cresceu demais, não correspondeu à expectativa, né? Muitas pessoas compram ou adotam um animal imaginando que esse animal vai ficar de pequeno porte, por exemplo. E esse animal cresce, né? Outras pessoas adotam aquele filhote fofinho, bonitinho, imaginando que ele será filhote toda a vida. E esse animal também cresce e acaba, muitas vezes, tendo um temperamento um pouco mais... Um animal mais agitado, né? Então um dos grandes motivos que a gente vê é uma adoção mal planejada, tá? Ou então é aquele animal que eu adotei hoje, mas que daqui a um ano, dois anos, eu vou me mudar de apartamento e eu não tenho onde colocar esse animal, né? Então a primeira opção da pessoa é, ah, eu vou passar esse animal adiante, eu vou dar esse animal. Muitas vezes não se consegue doar um animal já adulto, né? Esse é outro motivo bastante grave. Animais que acabam sendo reproduzidos, né? Sem querer, o proprietário acaba permitindo a reprodução desses animais e surgem ninhadas, muitas ninhadas e que não conseguem ser doadas. Também é outro motivo, né? Então realmente são várias as razões que levam as pessoas a abandonar. E ao meu ver, a principal realmente é, como eu te falei, a falta de planejamento no momento da adoção. Também tem uma questão bastante grave que é os maus tratos, né? Exato. E violência com os animais, como é que é essa situação aqui em Santa Maria? Exatamente, os nossos animais, nós vemos muitos casos de maus tratos, a gente recebe diariamente denúncias, né? Animais que permanecem presos, por exemplo, no pátio o dia todo, muitas vezes sem um abrigo, sem água fresca, sem uma alimentação de qualidade, isso é considerado maus tratos. Animais cujos proprietários acabam perdendo a paciência por serem muito enérgicos, por estragarem coisas dentro de casa e que muitas vezes acabam sendo espancados, né? Literalmente animais que chegam para a gente com muitos machucados. Tem toda a parte de maus tratos psicológicos também, que a gente não pode esquecer, que é aquele animal que não é socializado corretamente, aquele animal que fica num cantinho do quintal ou num quartinho durante o dia todo, porque o proprietário não planejou muito bem a adoção, então ele tem que trabalhar o dia todo, né? E esse animal acaba sendo literalmente esquecido. Então a gente considera os maus tratos não somente físicos, mas também maus tratos emocionais a esses animais. E quais são os animais domésticos que são mais abandonados? A gente sabe bastante de cachorro e de gato, né? Mas existe outro tipo de animal que vocês recebem? A gente recebe basicamente cães e gatos, né? A gente recebe algumas denúncias ainda sobre cavalos, quando é cavalo de trabalho, de animais de tração e tal, mas aí já é um pouco mais complicado a gente trabalhar com isso. O que a gente mais recebe realmente é cães e gatos, em especial cães, né? Porque cão a gente vê vagando pelas ruas, o gato normalmente... É mais independente, se vira. Exato, ele se esconde num mato, ele fica nos fundos da casa, já o cão não, né? O cão ele vaga pelas ruas e a gente recebe muito mais denúncias em relação a isso. O que que tu acredita que as pessoas devem levar em consideração antes de comprar, de adotar, enfim, de pegar um animal de estimação? É, o que eu sempre falo é o seguinte, Você não vai adotar um animal que vai viver um ano, dois anos. Você vai adotar um animal que poderá viver, se bem cuidados, 15 a 20 anos. E é um animal que, a partir do momento em que você optou por se responsabilizar por ele, você deve arcar com tudo aquilo que ele necessita. Então, muitas pessoas, elas são levadas pelo impulso. Ai, que filhote bonitinho, eu quero pra mim. Ou crianças, ou então, pessoas que resolvem dar de presente animais. Você entende? Então, assim, ó, são aqueles casos em que futuramente não vai haver estrutura pra tomar conta desse animal. Então, o que a gente pede, assim, ó, se planeje, se organize. Eu vou ter espaço, eu vou ter tempo, né? Eu costumo dizer que ter um animal de estimação é a mesma coisa que ter um filho, né? Exatamente. Porque tu precisa ter tempo, precisa educar, precisa cuidar da alimentação do bichinho. Exatamente. E outra questão, assim, a fundamental que as pessoas não levam em consideração, animal da gasto, né? Também. Então, assim, ó, no momento que você vai adotar, pense que esse animal que você vai, né, pelo qual você vai se tornar responsável, ele vai viver talvez 20 anos. Então, você tem que pensar assim, ó, eu vou me mudar daqui a um ano, dois anos. Eu vou ter condições de levar esse animal comigo? Eu pretendo ter um filho. Isso acontece muito também? Muito, muito, muito. Muitas pessoas, no momento em que tem filhos, abandonam os seus animais. E também na época de férias, né? Saem pra viajar, não tem com quem deixar. Exato. Ou não quer colocar em um motelzinho, enfim, e deixa um animal na rua. A gente tem altos índices de abandono em épocas como Natal, após a Páscoa, porque muitas pessoas dão presentes de Páscoa ou de Natal, né? Ou então aquela situação assim, ah, agora é perfeito pra mim esse animal, né? Ganhei esse animal, ou então alguém comprou esse animal pra mim e tal. Mas em alguns meses eu tenho que pensar que eu vou ter que viajar, ou que eu vou ter que trabalhar, entende? Então é isso que a gente pede pras pessoas, se organizem, pensem nesse animal a longo prazo e não a médio, curto prazo. E muita gente não faz isso e a gente vê índices de abandono altíssimos em função desse tipo de problema. E os animais abandonados, que sofrem maus tratos, algum tipo de crueldade, enfim, eles ficam com sequelas físicas e também emocionais, né? Muitas sequelas emocionais. A gente recebe animais assustados, animais apavorados, né? A gente teve recentemente o caso de uma cadelinha que era de abrigo, ela foi abandonada, acabou parando em um abrigo e ela apanhava muito, né? Então, atualmente, quando ela enxerga o novo adotante dela, a tendência dela é fugir, é correr e o adotante gosta muito dela. Tá tentando resgatar isso. Você entende? Consegue resgatar? É difícil, tem que ter paciência. Isso é outra coisa que a gente pede pra adotante antes de adotar. Assim, ó, tenha paciência. Que a grande maioria dos nossos animais, né? Que a gente trabalha na ONG, são animais vítimas de abandono, vítimas de maus tratos. Então, são animais que requerem paciência, que requerem tempo. Tu tem que entender que esse animal vai demorar pra te aceitar, muitas vezes. Eles, entende? Que é um animal assustado, um animal a risco. Muitas vezes, em função do medo, eles acabam sendo agressivos, né? Então, eles acabam mordendo as pessoas, não por serem bravos, mas por serem animais apavorados, né? Então, as sequelas emocionais, ao meu ver, é mais complicado ainda do que a sequela física. E acontece também do animal ficar carente demais. Exato. Querer sempre colo, sempre, e demanda também uma atenção especial do adotante. Exatamente. Então, é aquela coisa que eu te falei no início, assim, ó. Animais que ficam num cantinho da casa, que não são socializados. Esses animais, eles sentem muito, muita falta do dono, né? Porque a gente tende a pensar que o animal, ele não tem todos esses sentimentos, essas emoções. Mas o cão e o gato, principalmente, que é o que mais convive conosco, são animais sencientes. Eles sentem falta do dono, né? Eles sentem falta de brincar, de passear. Então, muitos animais, realmente, muitos animais que a gente resgata do abandono são animais, assim, muito, muito gratos, muito queridos, entende? Muito carentes. Gostam de ficar no colo, gostam de ter pessoas por perto. Hoje a gente vê um movimento bastante grande, principalmente no Facebook, né? Nas redes sociais, de denúncias de abandono, de animais que foram encontrados, as pessoas estão oferecendo para adoção. Como é que tu vê essa questão, assim, da internet? Ela tem ajudado vocês no trabalho do clube? Sim, a gente usa bastante a internet através do Facebook e através dos sites também. Eu mantenho um site onde existem várias orientações a respeito dos animais e guarda responsável. O próprio clube Amigos dos Animais. É, a Silvia, ela faz parte do clube, eu não falei no começo do programa, mas ela faz parte do clube Amigos dos Animais. Que é uma ONG aqui de Santa Maria, que atua já há muitos anos, presidida pela doutora Marlene Nascimento, né? Então, sim, a gente utiliza bastante. Só o que eu vejo é que tem os dois lados. Você entende? Ao mesmo tempo em que a gente consegue fazer um ótimo trabalho, existe também aquela parte de divulgação, por exemplo, divulgação de animais não castrados para adoção, que é algo que a gente preconiza, né? Sempre doar animais castrados, animais identificados, animais saudáveis. E ao mesmo tempo em que a gente tem, assim, ó, na rede social uma oportunidade imensa de fazer esse trabalho, a gente tem que se cuidar muito também. Porque tem muita gente que adota ali no momento, ah, viu na internet também, tem aquela questão, né? Ah, vou adotar, as pessoas vão dar parabéns, vai, e depois abandonam o bichinho. Exatamente. Então, a gente tem que se cuidar, né? O Facebook hoje, eu falo do Facebook porque é a rede social mais acessada, realmente ele dá uma, ele nos amplia muito essa questão de informação, né? Nos permite fazer uma divulgação bem extensa dos nossos animais. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre aviso, assim, ó, chequem as informações antes, né? No momento em que alguém está divulgando um animal via rede social, solicitem fotos desse animal, verifiquem com o dono como que esse animal está sendo tratado, se esse animal é castrado ou não, que é um problema que a gente vê, assim, ó, gravíssimo hoje em dia, a quantidade de animais sendo repassados sem serem esterilizados, entende? Então, no que que isso vai ajudar? Eu simplesmente passar o animal adiante, um animal que no futuro virá a se reproduzir, entende? E me trará novos descendentes que muitas vezes vão parar na rua também. Com certeza. Bom, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos fazer um breve intervalo. E a gente fala daqui um pouquinho mais sobre o abandono dos animais de rua e também sobre a guarda e a adoção responsáveis. A gente já volta. Sonho Esperança Realização Cuica Promovendo inclusão social através da música Transformando sonhos em realidade Oi, pessoal. Sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia. Para economizar, só precisa lembrar. O vento mudou de direção no Laracalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Laracalanto. A ONG Infanciação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infanciação. O bom é ser criança. Acesse e conheça. ONG Infancia.org Estamos de volta com o Unifra Entrevista. Hoje, o nosso tema é o abandono de animais nas ruas. Está aqui conosco a médica veterinária Silvia Schultz. Silvia, a quem as pessoas devem recorrer no caso de encontrar algum bicho abandonado na rua? Olha, essa é uma questão bastante complicada. A gente, infelizmente, não dispõe de um local ou de uma estrutura para receber todos esses animais. Então, muitas pessoas nos ligam ou nos mandam mensagens, e-mails, solicitando que a gente vá em determinados locais recolher os animais. E a gente, infelizmente, não tem como dar esse suporte. Aqui em Santa Maria, nós não temos abrigos. Inclusive, o clube é contra a construção de abrigos. Por entender, justamente, que a partir do momento em que você tem um abrigo na cidade, você passa a ter um local de desova de animais. Então, as pessoas enxergam o abrigo como, ah, eu vou largar lá. Então, a gente acaba tendo uma superpopulação de animais muito grande. E a gente não tem também apoio do poder público ou de um órgão em especial, que é só tu pegar e ligar e a pessoa ir buscar. Então, infelizmente, o que a gente pede para as pessoas é que as pessoas tentem fazer a sua parte. Se eu enxergo uma caixa com uma ninhada de cãezinhos na frente da minha casa, eu tento, na medida do possível, pegar esses animais, colocar em um local seguro e providenciar adotantes responsáveis para esses animais. O clube se propõe a ajudar, desde que o animal esteja castradinho na hora da doação, para que não haja, como eu te falei, novos descendentes. Mas, infelizmente, não tem como nós recolhermos esses animais. E eu não conheço aqui em Santa Maria nenhuma ONG que tenha esse tipo de serviço. A gente não tem um órgão específico que eu possa chegar e dizer assim, aquele animal está sendo maltratado, vai lá e faça alguma coisa. Muitas pessoas nos ligam solicitando que nós façamos alguma coisa. E a gente nem sempre tem como intervir. Existe punição para as pessoas que abandonam animais? Deveria existir. Pela lei, existe punição de seis meses a dois anos de reclusão, mais multa, dependendo do tipo de crime. Se houver morte do animal, isso é estendido. Mas, na prática, o que a gente vê, infelizmente, é impunidade. As pessoas não são responsabilizadas pelo abandono e pelos maus tratos. A gente tenta contornar um pouco essa situação, doando nossos animais sempre identificados, onde a gente mantém um registro desses animais e um registro do novo adotante. E no momento em que eu acho esse animal na rua maltratado, sujo, faminto, o próprio abandono constitui, na minha opinião, um dos piores maus tratos, porque aquele animal é condenado a viver na rua a sua própria sorte. Então, a gente tenta contornar isso, identificando esses animais e buscando responsabilizar essas pessoas. Mas, na prática, infelizmente, o que a gente vê é muita gente saindo impune. Na tua opinião, essa impunidade está na legislação ou na fiscalização? Na fiscalização, principalmente. Nós não temos uma fiscalização eficiente que possa ir até o local e que possa responsabilizar, de fato, essas pessoas. Então, acontece como a gente vê casos que repercutiram bastante na televisão, de pessoas que mataram seus animais, espancaram até a morte, que até hoje acabam saindo impunes, acabam pagando uma multa, quando muito, não mais do que isso. E que estão aptas, legalmente, a ter novos animais. Então, existe realmente uma falha bastante grande nessa questão. Aqui em Santa Maria, existem dois projetos que estão sendo discutidos há alguns anos já, que é a criação de um centro de zoonoses e também um projeto que prevê a microchipagem dos animais. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é cada um desses e eu quero saber a tua opinião sobre eles. Bom, existe o projeto do Centro de Controle de Zoonoses. Isso aí recai naquela questão que eu te falei antes do abrigo. É. Nós, a nossa postura, a postura da ONG é contrária à criação do Centro de Controle de Zoonoses, porque fatalmente vai acabar se transformando em um local... A irresponsabilidade vai continuar. Vai, vai. Porque não adianta, eu posso recolher todos os animais da Rua de Santa Maria hoje. Posso tirar todos da rua. Eles vão continuar parando na rua. Por quê? Porque tem que haver mudança de atitude da população. Você entende? O que a gente espera não é um local onde esses animais possam ser depositados, acumulados. Que a grande maioria dos Centros de Controle de Zoonoses, claro, existem exceções, mas a grande maioria acaba virando acúmulo de animais. Inclusive, teve uma denúncia recentemente de São Cepé, né, de um centro parecido, que os animais eram maltratados dentro do centro. Exatamente. A gente acabou se envolvendo com essa questão de São Cepé e realmente é uma questão bastante grave. E em função disso, a gente se posiciona de forma contrária à criação desse tipo de centros, abrigos, enfim. Porque o que tem que haver mudança de mentalidade? As pessoas têm que parar de abandonar. As pessoas devem castrar seus animais, evitar que esses animais se reproduzam, entende? Planejar as adoções. É isso que a gente espera. Então, o que eu acho mais importante é realmente fazer a educação da comunidade para que haja toda essa mudança de mentalidade. Mais importante do que construir um local onde eu vou acabar acumulando animais de forma indefinida e depois eu não vou ter como arcar com esses animais. E a microchipagem seria a identificação desses animais? A microchipagem é um projeto bastante válido. Inclusive, os nossos animais são 100% doados, tatuados, com a tatuagem na orelhinha, onde consta de um número, muitas vezes números e letras, e a microchipagem. Porque o microchip, ele permite rastrear esse animal. Saber quem é o dono, enfim. Exato. Saber que eu entreguei esse animal para você, se você futuramente abandonar, você terá como ser responsabilizada por isso. Então, a gente é a favor do projeto de microchipagem, sim. A gente falou bastante sobre a questão da castração, né? Só que tem muitas pessoas que não têm condições financeiras de levar o animal para ser castrado. Existe algum local aqui em Santa Maria que faça isso gratuitamente? Não, não existe. Tenta-se apoio da prefeitura. Existem ideias da prefeitura de disponibilizar algumas castrações a baixo custo. O que custa hoje em dia, mais ou menos, uma castração? Varia muito de acordo com o material usado, tamanho do animal, anestesia, em torno de R$100, R$140. E é um valor alto para algumas pessoas. Exato. Então, o que a gente orienta as pessoas? Fazer parcerias com veterinários de sua confiança, né? Veterinários que tenham a disponibilidade de fazer um preço mais acessível. A gente estimula bastante a comunidade também a levantar fundos através de rifas, por exemplo, venda de camisetas. Ou então, muitas pessoas se unem para caçar os seus animais. Entende? Mas, assim, infelizmente, um projeto gratuito não tem. O hospital veterinário da universidade, ele fornece, em algumas ocasiões, algumas vagas, né? Mas não são muitas, infelizmente, também não abrange toda a população, né? A própria ONG tenta, muitas vezes, auxiliar essas pessoas, mas, como eu te disse, é muito animal. Então, não tem como a gente fazer para todos. Sim. Vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto de vocês do Clube Amigos dos Animais, desde quando funciona, no que que vocês trabalham. O Clube Amigos dos Animais é uma ONG, é uma organização não governamental, que funciona desde a década de 90, 93, se eu não me engano. E visa, justamente, fazer todo esse trabalho de educação para guarda responsável, controle populacional, através da esterilização desses animais, da adoção responsável de animais de estimação, né? O Clube atuou muitos anos fazendo feiras de adoção, que funcionava na Praça dos Bombeiros. Aí, passamos um tempo sem fazer a feirinha, né? E agora a gente retoma essa ideia através do dia da doação solidária. Então, o que que é a adoção, a doação de animais de forma responsável? É justamente fazer com que esses animais encontrem lares responsáveis. Essa é a meta principal do Clube, tá? Educar a população, né, para não maltratar, para não abandonar, procurar esterilizar ao máximo de animais e entregar esses animais em lares responsáveis. A gente não procura somente donos para esses animais. A gente procura, justamente, pessoas que tenham condições de cuidar desses animais durante toda a vida deles. Então, a gente caça, a gente trabalha com castração precoce, a partir de 60 dias. A gente já tem condições de castrar, tanto cães quanto gatos. Isso nos possibilita, então, doar esses animais já esterilizados. A gente faz entrevista com o novo adotante. A gente não entrega, assim, para a primeira pessoa que aparece. E é todo um trabalho voluntário. Exato, é todo um trabalho voluntário. A gente não recebe nada por isso. A gente faz todo esse trabalho em prol do animal e também tentando educar a comunidade. Então, a gente doa esse animal, a gente monitora esse animal no seu novo lar. A gente vai fazer visitas periódicas. Tudo isso na tentativa, justamente, de diminuir todo aquele índice de devolução. Ah, eu não gostei do animal que eu adotei. Ou então, ah, eu achei que ele ia ficar filhotinho, ia ficar pequenininho e tal. E eu adotei um animal que cresceu demais e destruiu o meu quintal. Então, a gente tenta, na medida do possível, claro que não é 100%. Mas a gente tenta minimizar ao máximo esse tipo de problema, fazendo uma adoção bem planejada. Tá bom, Silvia. Eu agradeço a tua presença aqui e parabéns pelo trabalho de vocês no clube. Muito obrigada. O Unifre Entrevista de hoje fica por aqui e nós voltamos na próxima semana. Até lá. Música Música